Música Tem uma nova Esse é parte de bandida Boca toda tá lançando Boca toda tá lançando Boca toda tá lançando Volta outra, um olarak pro alto Vai girando, vai girando As piranha tá olhando Vai girando, vai girando As piranha tá olhando Vai girando, vai girando Os moleque, os moleque, os moleque, os moleque, os moleque, os moleque De ratinho e de pistola, vai de latinho, de latinho com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta De lançar na mão, vai de latinho, de latinho com meiota Vai de latinho, de latinho com meiota Vem de ladinho, de ladinho pro melhor Bota pra ela, é assim, ó Tem uma, tem uma nova Tem uma, tem uma, tem uma nova Tem uma nova, tem uma nova Tem uma, tem uma, tem uma nova Bota toda da lã hoçando Bota, bota, ola capo alto Bajiran, pesiran, aspirando a taulian Uj moleque De latim e de pistola, vai de latim, de latim com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta De lançar na mão, vai de latim, de latim com meiota Vai de latim, de latim com meiota